Tchau! Não te falei que a primeira parte do Italiadoc ia ser demais? Gente, o chefe Lino lá da Cantina Bela Itália e o Roberto do Le Botteg de Leonardo arrasaram. Foi um espetáculo, fala a verdade. Quem não viu, tá só vendo esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, para, vai assistir o primeiro vídeo porque tá imperdível. E nessa segunda parte, nós vamos manter o nível altíssimo aqui dos nossos entrevistados e trazer, conforme prometido, o chefe executivo da Barila no Brasil, Gabriel Pavan. Como eu disse, o Gabriel é um amigo agora, a gente troca mensagem, é um espetáculo, é sensacional. Tenho muita honra de ter conhecido o Gabriel. Nós gravamos lá na cozinha da Barila do Brasil, onde eles prepararam um espaço específico onde o Gabriel cozinha ali pra galera, foi muito, muito legal. E nesse episódio, nós vamos ter também o chefe executivo do Terrazzo Itália, o chefe Pasquale Mantini, o nosso Toscanaccio, que fez um prato... Eu não vou falar. Você vai ver. Tire as suas próprias conclusões. Eu experimentei, a Fernanda que tava com a gente, nossa produtora, experimentou, o Renato, nosso cameraman, experimentou. E olha, como se não bastasse, na verdade, esse prato maravilhoso, ainda nós tivemos aquele privilégio de ver a vista do Terrazzo Itália. E você vai ver por que ela é tão famosa. São 46 andares e dá pra ver São Paulo, dá pra ter uma visão maravilhosa de São Paulo. Vale muito a pena conhecer. E no final desse episódio, a gente termina com o chefe italiano Antonio Tipulo fazendo a verdadeira pizza napoletana. Só pra você ter uma ideia, você vai ver nesse episódio uma pizza de laranja. Sim, laranja. Com a casca e tudo. Você não tá entendendo o que é. Lembra que eu te falei, já acho que no começo do primeiro episódio, que ele é o campeão nacional da melhor pizza em pala do Brasil e vai representar os brasileiros na etapa mundial da Itália em 2020? Então, se prepare. Eu sei que você, que já assistiu o primeiro episódio, já tava com as suas lombrigas todas emocionadas. E hoje não vai ser diferente. E eu tenho certeza que você, como eu, eu já tô só aqui de lembrar de tudo que aconteceu, já tô salivando. Então, eu vou deixar você encontrar esses profissionais maravilhosos, saborear esses pratos. Ah, inclusive, eu vou deixar na descrição tudo, tudo que você precisa. Todos os endereços, os contatos. Porque sim, você vai querer conhecer. Se você estiver passando por São Paulo ou lá por Bragança, você vai querer conhecer o restaurante do chefe Tipulo, do Lino, o Gabriel Pavão. Bom, barilha, não preciso falar porque eu sou fã incondicional da marca. Então, né, enfim, então é isso. Então, bora conferir. Bom apetito e divirta-se e saboreie esses pratos maravilhosos. Fala, pessoal, tudo bem? Estou aqui na Barila São Paulo, Barila Brasile, com o chefe executivo Gabriel Pavão. Gabriel, tudo bom? Muito obrigado por nos receber. Mais um vídeo aqui falando da semana da culinária italiana, da gastronomia italiana. Não tem como falar de cidadania, de cultura italiana sem falar de comida. E, bom, fiquei sabendo que vai rolar um prato aqui, Gabriel. Vai rolar um belo prato. Uma receita super tradicional italiana. E uma receita muito legal, muito simples de se fazer, porém com muito sabor. Legal. Antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar o seguinte, estamos na Barila e eu queria que você contasse um pouquinho, porque assim, ele já contou um pouco em off e já brilhou os olhos. É lindo ouvir o Gabriel falando da Barila, então eu queria que você contasse um pouco como que você veio parar na Barila. Bom, eu vim parar na Barila depois que eu comecei a trabalhar com gastronomia. Então, eu fiz, saí do colégio, fui fazer engenharia mecânica. Caramba! Era apaixonado por máquinas. Então, falei, cara, quem sabe não vou ser um mecânico de Lamborghini, de Ferrari. Só que eu vi que não era, eram mais cálculos que a gente ia fazer durante a vida e a faculdade. Então, eu resolvi fazer gastronomia. Trabalhei em alguns restaurantes e resolvi abrir a minha empresa de catering. Então, eu atendia, fazia eventos dentro de outras empresas, até que eu fiz um evento para a Barila, dois, três, quatro, e aí foi. E hoje, eu sou o chefe Barila, responsável aqui pela operação no Brasil. Muito feliz por poder ter essa oportunidade de trabalhar aqui. E a Barila tem 140 anos. Tem, tem mais de 140 anos. Então, já é uma empresa com muita tradição, principalmente nas massas, né? Sim, e aí você estava mostrando para a gente sobre a pirâmide, sobre a dieta mediterrânea. É importantíssimo que você fale um pouco mais para a gente, porque eu achei isso sensacional. Porque a gente normalmente conhece a parte de lá da pirâmide, né? É. Então, explica para a gente qual que é a diferença. Vou explicar. Primeiro, essa pirâmide, ela nasceu com a criação do BCFN. Esse BCFN é uma incubadora de ideias, que estuda a questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Então, a Barila, entendendo a situação que o mundo está, criou o BCFN. E a gente pode resumir aí a maioria dos estudos de BCFN com esse conceito de pirâmide dupla. Então, o conceito é simples. Essa pirâmide alimentar, eu acho que todos conhecem. Ela tem como a base verde os alimentos onde a gente mais deve consumir, porque fazem melhor ou trazem um bem à nossa saúde. Certo. O BCFN criou um conceito onde essa pirâmide foi invertida. Ou seja, os alimentos que nós mais devemos consumir, pois fazem melhor a nossa saúde, são os que menos agridem o meio ambiente para serem produzidos. Certo. E é uma dieta que eu sigo, baseado na dieta mediterrânea. Aham. E é uma dieta que eu fico muito feliz por poder trabalhar com isso, porque não é uma dieta restritiva. Eu trabalho com proteína animal, com proteína vegetal, com legumes, com frutas, com verduras, porém com equilíbrio. Tá. Então, esse é um ponto bem bacana e bem legal da nossa pirâmide, que nos guia. Esse é um guia do nosso modelo de negócio, porque desde a elaboração de receitas, até a nossa filosofia de como trabalhar hoje em dia. É, basicamente unir aquilo que nos faz bem, faz bem para o nosso corpo, com aquilo que faz bem para o ambiente. E aí, a gente junta com a frase de Barila de hoje, que é bom para você, bom para o planeta. Exato. Então, se não é bom nem para nós e nem para o planeta, a Barila nem faz mais, né? Show. Então, isso é muito legal. Bom, estou vendo aqui uma água bolendo. Coisa... O que vai acontecer aqui? Então, aqui a gente... Primeiro passo, né? Um cozinheiro, ele sempre chega na cozinha e a primeira coisa que ele faz é buscar um caldeirão, colocar água e deixar ela fervendo, porque a água na cozinha, ela não serve só para cozinhar. A gente pode alongar o molho, a gente pode usar para fazer um café. Então, depende. Tem várias coisas. Primeira coisa, eu coloco sempre a água para ferver. Detalhe, né? O detalhe sempre faz a diferença. Eu tento passar isso para todos que vêm aqui. Então, por exemplo, se eu vou cozinhar uma massa, principalmente em grandes cidades, eu nunca uso a água da torneira, que tem muito flúor, muito cloro. Eu sempre uso uma água filtrada. Afinal, a nossa massa vai cozinhar e vai absorver essa água. Que seja uma água super pura. Então, aqui eu tenho o primeiro passo. Muita água fervente. E antes da gente colocar a massa para cozinhar, eu vou colocar um pouco de sal grosso. Então, existe uma proporção que a gente usa de um litro de água, sete gramas de sal, para cem gramas de macarrão. Essa é uma proporção básica. Os italianos falam salgado como a água do mar. Então, isso é super importante na hora de cozinhar a massa. Existe alguma particularidade do sal grosso ao invés do sal fino? Eu gosto de usar o sal grosso por alguns motivos. Primeiro, quando a gente usa o sal fino na água, ele vai derreter. O sal grosso também. Então, a diferença é que o sal grosso, ele passa por menos processos de refino. Lembra do bom para você, bom para o planeta? Se cada um fizer, der um pequeno passo, no final, o mundo, o nosso planeta vai agradecer. Entendi. Então, a água vai salgando aqui. A água, a hora que ela estiver salgada, eu até brinco, o instrumento que o cozinheiro tem, ele vê textura, vê temperatura, vê sabor. Então, a gente dá uma passa na boca. Se estiver salgado, como a água do mar, está pronto para você cozinhar a sua massa. Interessante. E eu faço sempre uma alusão às pessoas que vêm aqui e falam, mas você pôs bastante sal. Eu falo, eu coloquei bastante sal, porque a gente tem que dar sabor à massa já. Esse é muito importante, que ela cozinha a água com sal, sai a salgada para combinar com o molho salgado. Então, uma complementa a outra. Então, a gente pode perder um pouco do sabor do molho, porque a estrela principal é a massa acompanhada de um molho pesto. Então, que a massa esteja no ponto al dente e saborosa. Boa. Bom, enquanto você vai fazendo, eu quero te fazer, vou te fazendo perguntas. Boa, boa. Por exemplo, eu queria saber, da onde nasceu essa sua paixão pela culinária, pela gastronomia? Essa paixão nasceu quando eu era super jovem, num apartamento onde eu morava com meus pais. Eu sempre fui um cara que acordou cedo. Cedo demais. Então, meus pais ainda estavam dormindo, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu fazia café da manhã. Ah, mano. Não era o café da manhã mais bonito, era um abacaxi com uma faca espetada, um ovo mexido, eram coisas assim. E eu acho que foi aí que nasceu a minha paixão, junto com as minhas duas avós. Então, eu tinha uma avó italiana, de origem italiana, filha de italianos, e uma avó de origem mais simples. Então, eu tive duas visões da gastronomia. Uma da cozinha italiana e uma da cozinha brasileira mesmo, do arroz, do feijão, da farinha. Da raiz. Então, é, da raiz. E desde pequeno, eu lembro que eu era menor que a bancada, eu via minha avó abrindo a massa no cilindro, fazendo nhoque. Então, foi aí, eu acho que nasceu essa paixão. E quem me mostrou mesmo, foi minha mãe, a grande responsável. Porque ela viu que eu estava muito infeliz, fazendo engenharia mecânica. Falou, cara, você nasceu pra fazer gastronomia, pra cozinhar, pra ver os outros felizes. Porque você não segue o seu sonho. Aí eu falei, é verdade, mãe. Ela conseguiu ver antes de você? Foi minha mãe que viu, ela falou assim, vai fazer gastronomia. Para, para com a engenharia. Então, em 2007, eu entrei pra faculdade de gastronomia. Foi lá no Bresser, na IMB. Foi super legal. E até hoje, nunca mais parei, né? Comecei a cozinhar, me apaixonei. E hoje, a gente, eu posso cozinhar aqui pra você, na nossa cozinha do Barilo. Muito bom. Deixa eu colocar, começar a fazer a nossa massa aqui, porque senão, não vai sair uma calça. A gente só ficar cozinhando, só conversando. Então, aqui eu tenho meu espaguete e grano duro, número 5, campeão de vendas no Brasil, de massa longa, massa curta, é o penne rigate, grano duro também. Ah, tá. Então, a gente tem duas massas aí, que são campeãs. Espaguete e penne rigate. Então, aqui, vamos tirar uma quantidade suficiente, pra que a gente possa degustar com bastante vontade. Vou ter que fazer esse sacrifício, ter que degustar essa pasta depois. Então, vou colocar um pouquinho aqui. Talvez, mais um pouquinho, que eu vi que o pessoal vai querer provar também. O pessoal da produção vai querer. Bom, eu tenho que fazer, eu sei já a resposta, mas eu preciso perguntar, pra deixar registrado, pra quem tá assistindo. Não se coloca, óleo na água, certo? Não precisa. Eu aprendi com a avó, muito tempo atrás, ela punha óleo. Mas, depende da qualidade da sua massa. Então, a massa, ela tem uma qualidade. Barila preza muito pela qualidade. E aí, isso tudo começa lá no campo, lá no trigo. Tá. Então, Barila compra o melhor trigo, compra um trigo sustentável, um trigo que tem, que fornece uma base, pra que a gente possa fazer a melhor massa grano duro. Que é o que a gente faz. Claro. Então, tem paixão por isso. Então, com um trigo sustentável, de excelente qualidade, que nos fornece uma rede de glúten super forte, que mantém o amido dentro da massa, não preciso pôr óleo. Ela não gruda. Ela não gruda. Afinal, se eu puser óleo aqui, o óleo é menos denso que a água, ele vai ficar boiando. A hora que você puser a massa, parte desse óleo vai grudar na massa, e ela não vai cozinhar direito. Sim. Então, hoje em dia, muita água com sal pra pôr com macarrão. Tá. Mexe os dois primeiros minutinhos, que é super importante. E outra, eu coloquei a massa aqui, não posso esquecer do timer. Por quê? Cada corte tem o seu tempo específico. Certo. Espaguete número 5, cotura outro minuto. Certo. Então, em 8 minutos, a gente tem uma massa al dente. Não tem a coisa de inventar, e fala, não, mas tá 8, eu vou colocar 10, porque tem gente que faz isso. Não, mas tá 8, eu vou colocar... Não, se tá 8 é porque alguém já provou que são 8 minutos. Tem um pulo do gato. Se você for terminar de cozinhar essa massa, por exemplo, esse molho, eu vou finalizar ele num bowl. Tá. Agora, se eu for fazer uma massa, por exemplo, um putanesca, eu cozinho, e sempre dois minutinhos antes do tempo indicado, eu escorro, e essa massa, ela vai finalizar a coxão no molho. Ah, ok. Então, além dela cozinhar na água com sal, ela vai terminar de cozinhar no molho. Ela termina. E absorve o sabor do molho. Legal. Então, isso fica muito, muito bom. Explica pra gente o que você tá fazendo aqui. Qual que é o prato de hoje? Hoje, é um pesto à moda da Ligúria. Então, eu tenho um dentinho de alho aqui. Eu vou tirar a casca dele. E aí, a gente pode tirar o miolinho desse alho, porque algumas pessoas não conversam muito bem com o miolinho. Esse aqui tá até bem pequenininho. Mais uma. Aprendendo mais uma. O miolinho do alho é o que, de repente, dá aquela... É, às vezes, a pessoa não conversa muito bem. Então, tenta tirar um pouco esse miolinho do alho. Tá? Então, eu coloquei o alho aqui no meu mortaio. Vou pôr um pinguinho de sal grosso aqui pra ajudar a quebrar esse alho. E um pouco de pimenta do reino. Pega o meu mortaio aqui e primeiro meu pilão. E ó, primeiro vou amassar o alho. Eu ia perguntar como que é o nome do mortaio em italiano, em português. É pilão, né? É, pilão. Então, aqui, aos poucos, ó, coloquei o alho. Agora eu venho. A receita original do... É, eu ia te perguntar. Do pesto de novese é com o pinoli. Só que aqui, a gente tá no Brasil. Vê se essa castanha tá boa. Esse é o... Esse é o problema de ficar com o cozinheiro. A gente pode provar, pode ver se tá bom. Olha, eu acho que tá, hein? Hum. Então, eu pus aqui uma mistura de amêndoa e castanha de caju. Ah. Porque existe uma receita original, mas existe a sua receita, que é a que você gosta. Então, ó. Primeiro, eu vou dar uma quebrada nessas castanhas. E o legal da cozinha é, aos poucos, você ir sentindo os aromas. Então, aqui, por exemplo, tem a castanha, o alho. Você viu que eu usei meio alho? Sim. É o equilíbrio. Se eu puser alho demais, ele pode ficar muito picante, ele pode roubar o resto dos outros sabores. Então, aqui eu tenho as minhas castanhas. Certo. Enquanto isso, lembra que a gente pôs oito minutos. Sim. Esse é um pesto à moda da Ligúria. O que eu tenho aqui? Vagem. Ah, vá. E batata. Deixa eu tirar essa água, eu deixei a batata na água para que ela não escurecesse. E essa é uma receita que ela é feita com a panela e um bowl. Só. Porque o pesto com tanto azeite, alho, o manjericão, que é super delicado, ele não gosta de muita temperatura. Então, não preciso colocar ele numa frigideira e aquecer muito. É direto do mortaio para o bowl e a massa vai sair e casar com o molho. Só que a gente quer dar um toque especial e fazer o pesto à moda da Ligúria. Então, quando faltam quatro minutinhos, ou seja, a metade, eu vou acrescentar nessa água que já está fervendo um pouco de batata e um pouco de vagem. Então, eu tenho na mesma panela a minha massa cozinhando em uma água com sal. Então, eu vou ter a massa ao dente, a vagem ao dente e a batata ao dente. Então, enquanto ela cozinha aqui, a gente termina de fazer o molho, nosso molho pesto. Se quiser me ajudar a soltar as folhinhas de manjericão e já colocar aqui. Então, a gente separa as folhas dos talos, é isso? Exatamente. Lembra do detalhe, sempre faz a diferença, né? Então, tenta separar só as folhinhas, as mais bonitas. Se a gente tivesse um basílico aqui, ia ser sensacional porque ele tem um sabor um pouquinho diferente desse nosso manjericão. Mas, nada melhor do que tirar direto da horta, orgânico, plantado aqui, cultivado por nós. Nossa, que cheiro maravilhoso. Depois a gente deixa uma outra folhinha para decorar, né? Por cima. Deixa eu deixar essas daqui tão bonitas. Faço tudo aqui? Pode fazer tudo. Manjericão sempre... Nunca é demais, né? Nunca é demais. Boa! Eu sou tão rápido igual o chefe, mas eu chego lá. Perfeito! Então, aqui a gente vai aproveitar as nozes com esse manjericão. Dá uma piladinha nele. Isso aqui fica sensacional. E aí sim, por último, eu vou pôr o meu azeite. Quanto tem pauta? Três minutos. Três minutos. Então, essa é uma receita que ela é feita enquanto a massa cozinha. Olha só! Então, quer dizer, aquela desculpa de que, ah, eu não consigo fazer um prato rápido. Quer dizer, nós estamos fazendo um prato em dez minutos. Em menos de dez minutos. prato. Então, aqui, ó, a gente tem os ingredientes do pesto. Esse cheiro que vai saindo agora é maravilhoso. Então, agora eu venho com azeite. Extra virgem italiana, por favor. Por favor, hein? Então, um pouco de azeite aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá. Nossa! Eu já tô pensando no final. Falando em prato, Gabriel, qual é o... É uma pergunta capciosa, hein? Opa! Qual é o prato italiano, o seu prato italiano preferido? Ali, olha, e peperontino. Muito simples, porém, é um dos pratos que eu mais amo, juro, por causa da simplicidade, né? Você entender a proporção de alho do peperontino e da salsinha e como aproveitar melhor esses três ingredientes. Ou seja, é um prato simples mas complicado. É um prato simples, exato, mas não tão simples. É. Porque você pode estragar se puser muito alho, se você dourar o alho. Então tem toda uma técnica pra fazer isso. Agora a gente tem um... olha isso, que maravilha. Nossa. Dá pra mostrar aqui, ó? Eu senti esse cheiro sabe por onde? Eu fui pra Gênova agora. Nossa. Automaticamente. Agora, último ingrediente, um pouco de parmegiano. Também das terras da Barila. Também das terras da Barila. Barila nasceu em Parma, né? Na cidade de Parma. A cidade do prosciutto de Parma, do parmegiano rediano. Ou seja, excelência. Do culatelo, nossa senhora. Se tem uma coisa que eu não esqueço na minha vida é comer um culatelo de verdade. Você já teve na Itália, várias vezes? Eu tive algumas vezes na Itália, a trabalho, fui visitar as fábricas de Barila, então pude visitar a fábrica de Pedrinhano, que é a maior fábrica de massa do mundo. Lá, a gente produz por dia só de espaguete número 5 a quantidade suficiente para dar volta ao mundo três vezes. Por dia? Por dia. Se você pegar um e colocar atrás do outro, três voltas por dia de massa grano duro. E o espaguete número 5 é o que mais vende na Barila? É o que mais vende na Barila. Mundialmente e no Brasil. Eu vi que aqui no Brasil, quer dizer, normalmente lá na Itália a gente tem o grano duro, grano tênero e eu vi que no Brasil existe uma terceira linha. Explica pra gente. Essa terceira linha, antes de falar, deixa eu só, lembra que deu o tempo, eu tiro a massa, então aqui eu tenho a batata, tenho a vagem e tenho a massa já cozidas à perfeição, então eu vou colocar direto no meu bowl com o molho pesto. Exatamente. Vou puxar mais uma batatinha aqui. Aí eu coloco ela direto no meu molho. Tá o dente. E ó, o molho pesto eu quero que você agora venha sentir o cheirinho. E ó, 5 TR. Eu venho com um pouquinho da água da cocção e coloco no meu bowl. E a massa tá cozida no ponto al dente. Ela, o calor residual da massa já é suficiente pra finalizar o nosso molho. Só que eu tenho uma massa ao dente com os legumes, com a batata e a vagem ao dente e vamos apresentar no pratinho já porque a massa não espera ninguém. A gente espera o macarrão, né? Boa. Então tem a técnica, cada um apresenta de uma forma, a gente pode pegar essa massa aqui e enrolar. Aprendam aí pra fazer uma bela figura. Exatamente. Então eu posso com a ajuda de uma concha enrolar essa massa e aí apresentar ela no meu prato finalizando com... Então aqui eu tenho a minha massa. Uau! Espaguete é a moda da Ligúria. E aí sim eu vou colocar as batatinhas e as vagens que estão cozidas no ponto ao dente pra acompanhar a nossa massa. Aqui eu tenho um pesto à moda da Ligúria. Uau! Com o espaguete barilha número 5. Com o espaguete barilha número 5. E muita participação, né? Sim. Então aquele toque final. Que nunca é demais. Que nunca é demais. E aqui a gente pode oferecer um bon apetito. Bon apetito. Então quero que você prove aqui. Uau! Por favor. Vou ter que fazer sacrifício? Porque não é só pra câmera é pra que fique gostoso também. Meu Deus! Deixa eu pegar aqui. Olha só! Tá tudo al dente. Então o importante é que a massa saiu da o importante é que a massa saiu da panela e juntou direto no molho. E aí? Muito bom? Como é? que é? Mamma mia! Oba! Sensacional! Fica super bom. Olha aí, tô em Cinque Terre. Tô em Gênova. Ai, que bom. Porque tá tudo al dente. Tá, tá perfeito. Tá maravilhoso. Que bom. Adoro ouvir isso. O cozinheiro, pelo menos pra mim, o que motiva são os sorrisos. Continua falando, Gabriel. Deixa eu só me certificar que tá bom mesmo. Eu vou servir depois pro pessoal aqui que tá no backstage. Não sei se vai sobrar, hein, gente. Chefe, nós fizemos, né? Quer dizer, você fez um molho al pesto. Mas a gente sabe que a Barilla não é... Ela é tradicional não só na pasta, mas também nos molhos. E eu sei que um dos molhos que mais saem aí é exatamente o molho basilico. É, a gente tem o molho basilico, que é uma base de tomates italianos. Tá. Com um pouco de basilico italiano. Eu pude visitar agora em outubro. Fui pra trabalhar no Pasta World Championship e aproveitei que eu tava ali próximo e fui visitar algumas fábricas de Barilla na Itália. Uma delas foi a de molho. Tá. Então... E eu me surpreendi com a questão da qualidade. Porque a gente tem uma fixação por qualidade. Porque eu preciso oferecer durante o ano inteiro o mesmo produto. Então, você disse do molho basilico. A gente tem não só os molhos de tomate, mas o molho pesto. Hoje eu fiz o molho pesto aqui porque eu tenho uma horta, o molho orgânico. Mas e quem não tem isso em casa, mas quer um molho pesto feito com basílico, parmegiano, com... Pinoli. Com os ingredientes italianos. Sim. A Barilla tem. Eu acho que eu até tenho aqui. Aqui tem um pesto de Genovese e um napolitano. Então a gente tem dentro de um potinho um molho legítimo italiano sem conservantes e eu estava lá. Eu tenho foto, depois eu te mostro. Tenho fotos e vídeos. Eu cheguei na fábrica e o Paulo, que me recebeu, o gestor da fábrica, ele falou, cara, você veio no dia certo. Porque a gente está recebendo basílico hoje. Então eu filmei desde o caminhão de basílico chegando e aí é muito basílico. Imagino. É muito basílico. Aí ele passa pelo processo de lavagem, depois a gente mistura com o parmegiano. Você vê um pallet de queijo parmegiano assim. É muito lindo. Até escorre uma lagra. Até escorre uma lagra. Ela seca antes de ela descer na bochecha. Sim. Então são produtos com extrema qualidade que seguem aquela frase que eu te disse lá no começo quando a gente se encontrou aqui que é serviremos as pessoas aquilo que daríamos a nossa própria família. Sensacional isso. Hoje a Barila é uma multinacional porém de família que produz produtos para as outras famílias. Então aqui eu tenho o molho pesto. Esse é um outro exemplo. É o molho napolitana com tomate. 100% do tomate é italiano. E o diferencial aqui é que a gente não coloca conservantes e nem coloca um monte de açúcar para tirar a acidez. Sabe por quê? Não. Lembra do detalhe? Aham. Quando a gente vai colher esse tomate você tem que colher o tomate no ponto certo de maturação para que ele tenha a sua doçura natural. Aham. Então dentro dos molhos esse por exemplo é um molho que vem com refogado napolitano. Um pouco de tomilho salsinha aqui tem cenoura cebola então esse é um molho super prático aí que eu uso para fazer não só massas mas você pode usar numa brusqueta numa pizza e aí é a questão da criatividade. O que eu gosto de falar é a qualidade Barilla então ele foi fechado na Itália e quando você abre em casa ouve o clac você fala sim eu tenho um molho italiano feito por italianos. É porque o louco é isso né que a Barilla ela é uma empresa multinacional e ela consegue conservar a coisa do caseiro porque é engraçado que eu acabei de pegar isso daqui e eu estou vendo é exatamente a mesma coisa que eu abro na Itália. É o mesmo está tudo escrito em italiano Parma Via Mantova Canto Sessanta Seia ou seja é exatamente a mesma coisa. E a gente tem uma das fábricas mais tecnológicas da Barilla das mais de 28 fábricas que a gente tem pelo mundo a de Urubiano que faz só molhos para um chefe visitar é uma cozinha em escalas gigantescas então as receitas são feitas a cebola é realmente a cebola cada então são ingredientes igual aqui eu separei minha mise en place lá as mise en place são levadas em carrinhos e daí o carrinho chega cada carrinho tem um chip então o chefe não é um chefe é uma grande máquina então o funcionário encosta o carrinho a máquina lê e fala cebola ela pega levanta e põe a cebola então é muito muito legal no site da Barilla tem uma página que chama guarda tu estesso e o chefe da Vila Oudani ele dá uma volta pelos campos de tomate de basílico pela fábrica e mostra um pouquinho a visão de dentro das fábricas então se você quiser depois eu te mostro e quem quiser ver também com certeza cara é muito legal e além do Brasil eu sei que o Brasil hoje é um grande consumidor de Barilla você conhece tem informação de outros mercados que são tão fortes quanto o Brasil Brasil é um grande consumidor de Barilla apesar de da porcentagem da população que come mesmo o grano duro se baixa em relação porque nós somos um país de dimensões continentais então é muito difícil você estar presente ali em todos os lugares mas por exemplo Estados Unidos a gente tem um mercado muito forte Europa quase 50% de Barilla está presente na Europa mas a Ásia ali está crescendo muito tem o chefe conheci o chefe de Singapura o Andréa Tranqueiro que é um cara muito, muito gente boa então ele está fazendo um super trabalho divulgando um pouco do grano duro lá também que legal bom a gente não pode deixar de falar do Masters of Pasta eu estou vendo ali o Federer e cara explica pra gente que essa campanha é maravilhosa o Federer foi a primeira vez que Barilla tem um garoto propaganda mundo e o objetivo da campanha com o Roger e com o Masters of Pasta é que com algumas dicas assim como eu dei proporção de água tempo de cozimento e usando um molho maravilhoso não só o Barilla mas o que você faz você pode se tornar um Master of Pasta então essa é essa é a grande filosofia da campanha então peraí calma desculpa te interromper você está me dizendo que qualquer pessoa que segue o Portal da Cidadania pode se tornar um Master of Pasta qualquer pessoa pode se tornar às vezes as pessoas não sabem ai dicas a gente sempre coloca nas caixinhas como fazer proporção água então aí já fica super super fácil de você fazer um belo piato de pasta né tá e uma outra coisa que eu vi aqui bonito Pasta World Championship ah isso que que é esse que que é isso o Pasta World Championship é um campeonato organizado pela Barilla todo ano a gente reúne 12 chefes do mundo inteiro pra ver quem vai ser o Master of Pasta nossa dois mil e vinte por exemplo tá eu estive lá em outubro esse ano foi em Paris então eu fui trabalhar com os outros chefes Barilla então Lorenzo Marcello Luca o Andréa a gente foi trabalhar no campeonato pra que ele acontecesse então produzindo os mise en place as estações deixando tudo impecável tá e esse ano quem ganhou foi um japonês que fez uma receita de massa grano duro com ostra e gorgonzola você vê que não tem limite nossa não tem limite e ficou bom? ficou bom eu provei tava meio frio mas o competidor com a concentração e a determinação japonesa ele levou louças preparadas especialmente que legal e ele vendeu ali foi muito muito legal que massa ano que vem tem mais então acompanhe é sempre em outubro esse ano não posso falar onde vai ser é um segredo mas acompanha a gente vai te falar e daí você pode publicar pra todo mundo acompanhar o ano passado ou na verdade esse ano a chefe heaven que participou do masterchef ganhou a seletiva Brasil e foi representar o Brasil lá chegou na final mas não deu o japonês o japonês levou essa vez então o ano que vem no começo do ano a gente vai ter a seletiva pra selecionar o chefe que vai representar o Brasil em outubro a gente vai lá trabalhar de novo vamos ver se o Brasil traz a taça esse ano de 2020 ficaremos na torcida e pra terminar eu vou deixar o chefe terminar esse vídeo chefe por favor passe uma mensagem pros descendentes de italianos que querem que agora que sabem sobre barila manda um arivederte pra eles então vou mandar um arivederte pra todos vocês que estão nos assistindo a gente pode fazer um convite pra que vocês acompanhem a barila nas redes sociais e a gente logo logo vai abrir um convite pra que vocês possam vir aqui na nossa cozinha também e é isso é isso grazie mille a tutti e vejamos graças a Deus tchau tchau e arrivederci arrivederci a tutti pessoal tudo bem tô aqui com o chefe mantini no terraço italia chefe obrigado por nos receber é um piacere é um piacere é uma honra piacere tudo mio bom eu não podia começar sem fazer a pergunta o terraço mantém por décadas o título de melhor restaurante o que que o terraço italia tem que faz que é tão especial que mantém essa fama toda bom eu sinceramente não sei se é um melhor esse sinceramente não sei se é um melhor restaurante se é de seguro de certo é que é uma casa que cerca de manter aquela característica aquela coisa bem proporcionada a aquilo que é a italia cê é mantenere as tradições mantenere é uma casa que a um richiamo senti vem da uma família os fundadores são todos italianos se que dá para respirar esta situação bem italiana por que o fato que seja melhor não sei mas de seguro tem essas características então se consegue mantém a tradição italiana bem devo dizer que estamos fazendo o possível cercando de estar a ver a característica de manter o mais possível como se pode dizer algo que seja realmente originale em que que é a característica italiana claramente falta com a situação e com o contexto pero estamos tentando estamos cercando de fazer isso quanto tempo que o senhor já está aqui o que sono aqui é o que são aqui no oito ano que são aqui no a gente estava conversando o senhor é de origem toscana o senhor trouxe alguma assim a sua característica nos pratos na cozinha na culinária trouxe alguma coisa da toscana ou tentou ou tenta manter uma coisa mais italiana mas logicamente sendo toscano alcune cose sento fanno parte de me stesso isto é indiscutível logicamente se chama terra italia italia e isso é importante manter aquela característica que rispecchia a italia em geral mas é lógico a minha raiz e a minha raiz que são da pescana vengão fora em alguns momentos vengão fora muito bom e qual é o prato mais pedido chefe olha falar de um piato especifico que é mais pedido lógico ci são alguns piatos que são mais pedidos mas é um pouco complicado indúbiamente indúbiamente a pasta massa faz da padrão não a pasta massa faz da padrão ótimas cortes de carne carne também da bom toscano é uma característica toscana não é uma região muito de massa de coisas é uma região mais corte de carne e também de peixe porque na final falar de um piato especifico não é certo mas seguro de um setor massa e carne são indúbiamente as situações em relação à elaboração tem um prato mais mais difícil do ponto de vista do chefe existem dificuldades em relação a um prato ou a outro ou não vou dizer que falar de um piato mais difícil muitas vezes é aquela pequenez que eu credo que os piatos mais simples são na final que os que têm mais que os com 2 ou 3 ingredientes não quero falar de um de um cachê pepe ou outra coisa que tem 2 ou 3 ingredientes mas se você não tem uma mão bem organizada você não tem aquela percepção diventa complicada eu digo penso que na final o piato mais simples um espagheto com pomodoro fresco uma coisa assim penso que é tão fácil que sbagliar dizem acho que o leonardo que disse que a simplicidade é o último grau de sofisticação ou seja é mais difícil né absolutamente na minha porque na final um piato que tem muitos ingredientes que tem muitas coisas você se prepara se organiza e quando você decide uma comanda uma cozinha dizem não fazê esse piato não fazê esse cachê peco dizem é assim nada é rápido é aquilo ali chega ali que a massa se agruma tudo é troppo densa é troppo ali porque se você não prende aquele momento que o ponto certo e não hai a tua mano lì acho que é mais complicado entendi enfim em relação como que é conta um pouco pra gente como que é a rotina de um restaurante cinco estrelas qual é a rotina um restaurante cinco estrelas eu penso que c'è só uma rotina uma tensão uma tensão do momento que o cliente entra em esta casa dall'inizio até a fine voglio dizer quando deixa o carro lá embaixo e sobe aqui em cima eu penso que esta é a rotina ficar perto sem exageração não precisa ficar lá em cima fazer coisas que muitas vezes parecem um pouco exageradas mas é claro a pessoa deve chegar na sua casa se sentir a sua agio e acho que esse é o segredo de um cinco estrelas conheço muitos cinco estrelas outros ristorantes que estão ali mas o segredo é que se sentir entrar em um lugar numa casa e se sentir a sua agio que muitas vezes chega em um lugar e não sabe como se move que fazer agora que acontece aqui é que mettere a pessoa a sua agio em um contexto penso que essa é a característica maior de uma casa de cinco estrelas o cliente quando vai via diz nossa me sinto em casa sembra niente mas penso que é a coisa principale essa é um po' a característica secondo me por que a culinária na sua opinião é tão apreciada a culinária italiana o que ela tem de diferente porque é uma coisa mundial falou em Itália brilha os olhos esta é uma bella domanda efetivamente eu penso que Itália 20 regiones 20 mundos anzi mais de 20 mundos porque já na mesma regione existem várias províncias e cada um mundo é um mundo a si segundo me a característica que depois agrega tudo junto é que segundo me é aquela que risalta mais é esta cuscina mediterránea produtos produtos eu penso que são de vitória importância no mediterráneo azeite pomodori erbe tudo que é materia prima com o tipo de clima na final ajuda todas as regiones pode fazer uma coisa pode fazer o sud pode fazer mais saboroso o nord pode fazer mais ali mas na fine quem agrega tudo é esta característica eu acho que esta é a característica principale o produto produto que penso faz uma grande diferença no mundo para não falar do parmigiano muitas coisas sembram os contatos mas não são os contatos que fazem realmente no interno de qualquer região uma diferença incrível a propósito disso você falou do parmigiano ou de outras coisas muita gente quando vai em um restaurante italiano pensa pensa sempre na pasta pensa sempre como é toda a carne quais outros ingredientes quais outras coisas uma pessoa que vai num restaurante italiano às vezes ela não tem noção me vê a cabeça já eu vi ali os afetati mas o que uma pessoa pode aproveitar bom voglio dire innanzitutto que a Itália é uma nazione que há o mar de três lugares é uma nazione que parte do mar e chega da montanha que a parte do mar com três partes que bagnão a Itália o mar o pesco é algo com de receitas incríveis também aqui do nord ao sud muito diferentes que mudam que mudam que mudam mas não dá para não considerar essa parte assolutamente é lógico portando tudo isso em Brasília em São Paulo especialmente logicamente penso que sim a pasta é uma atenção lá mas se tem uma ótima receita de um peixe de um coisa e também com pouquíssimos ingredientes sem todas as salas eu penso que personalmente é uma coisa que vale muito a pena provar o senhor falou sabe o que me veio na boca não foi nem na cabeça caciucco e baccalá agora em Toscana ci são dois mundos depois em Livorno se fala caciucco é um coisa é falando de mar falando de pesce estamos em zone com muito do escoglio aquela parte da maré da maré lá ci são esses piados ci são de trilha ci são de piados de pesce saboríssimo que se mai é muito ischia muita coisa mas tem um sabor para fazer uma zupa para fazer um caciucco eu acho que não é para muitos muito bom nossa o senhor falou das 20 regiões eu sei que existe grandes diferenças entre norte e sul não dá para perguntar qual é melhor mas existe essa diferença muito gritante de sabores é absolutamente sim isso é uma coisa que eu acho muito interessante especialmente um que vai fazer um viagem na Itália que vai fazer ali porque sabe dire nossa só no sul ou no centro em liga românia vado como um grande bollido ou em outra zona vado como sicilia um grande pesca ou românia é uma pasta eccezionária e depois passando ao nord com grandes formagens com trufas cucumelas eu acho que as 20 regiones parecem disegnadas lá em em lugar tem uma característica bem precisa é um algo de culinário porque realmente falar de esta região ou outra é complicado mas eu andrei nessa linea que dizemos que estamos indo ao centro onde estamos indo não sei vamos ver o que que dá que é a terra pronto tem muito isso né ando da Toscana con la ribollita la papa pomodoro la panzanela per poi arrivare ai bolliti per poi arrivando insomma eu penso que questa é característica um po delle 20 regioni que da persis bizarri eu acho até falando para você que está assistindo sagras le sagre cada região ou às vezes até cidades tem um produto específico então sei lá da fava carne de coelho rana e enfim fruto do mar então se você vai viajar para a itália pensa eu vou passar em bari você tem que comer orequete com rapa assolutamente você tem que descobrir qual é o prato típico porque é isso que o chefe está falando tem muita coisa maravilhosa que às vezes as pessoas vão pelo turismo e não desfruta o que às vezes tem de melhor que aquela terra da arna assolutamente eu acho que não tinha um ângulo da da valda osta la sicilia dove uno diz é ora só no lugar que força a comida há uma sua característica bem definita qualita a passione e produtos de queste zone são eccezionais vale vale veramente uma gita como se diz uma gita culinária culinária agora falando últimas perguntas falando do terraço de novo aqui é um clima de romance então queria saber se o senhor já presenciou algum pedido de casamento aqui eu imagino que deve ter tido alguns e se teve algum assim muito diferente digamos assim ou sim diciamo que estando maior parte do meu tempo na cozinha muitas volte não dá perver mas assistivo a alcuni pedidos de casamento e acho que a casa perfetta por isso vi delle cose que não imaginavo nemen mas que as pessoas sentono muito é um que posso dizer nossa veramente parece um som uma magia um qualcosa ficar em esta casa eu penso que são muitos locais maravilhosos mas eu penso que esta característica do terraço é única e como que quem é que pode qualquer pessoa pode reservar um jantar romântico como funciona isso é uma parte um pouquinho mais técnica que de seguro não passa da cozinha a questo pedido mas penso que la parte que pode assolutamente si assolutamente quem está querendo casar está querendo pedir noivado está difícil traz para o terraço Itália absolutamente esse clima aqui já traz o anel só toma cuidado quando colocar o anel no pão para depois a pessoa comer o pão e engolir o anel absolutamente mas exatamente isso porque quatro salas no terraço um bar maravilhoso de salas como era sala nobre mas eu só imbarazzo da escolha se pode veramente escolha o lugar que uno que a sala que uno que e acho que dará certo chefe grazie mille grazie tantissimo stato muito bene anche porque poi parlato con que parla benissimo italiano grande piacere esatto obrigado grazie queria terminar fazendo um brinde ao senhor ao seu trabalho ao Terraço Itália sarão piacere arrivederci estou aqui com essa iguaria com esse espetáculo risotto ai funghi portini e um fileto com tartufoneiro preparado aqui no Terrazzo Itália pelo chefe Pasquale Mantini e vocês não tem noção do cheiro que está isso daqui e eu nunca fiquei tanto tempo na frente de um prato desse sem poder comer então vocês me dão licença será que é bom? será que não é? será? deixa eu ver bom pegar um pouquinho aqui do risotto com pug portini desculpa só um minuto isso daqui é tartufo ou em português trufa trufa preta trufa neira não sei como é tartufo neiro eu vou falar de novo porque talvez você não tenha entendido este prato é um dos pratos mais pedidos no Terrazzo Itália fileto gente esse risotto olha só a cremosidade desse risotto eu sei que nesse momento você está desesperado desesperado para falar pelo amor de Deus como é que eu faço para ir no Terrazzo Itália calma você vai ter um link na descrição você vai poder você pode fazer sua reserva pelo telefone pelo site você não tem desculpa e lembre-se que a gente estava conversando com o chefe se você quiser finalmente conseguir conquistar o coração da pessoa que você ama é um lugar é um lugar que você precisa bom eu não podia deixar de falar da vista que existe no Terrazzo Itália afinal de contas o Terrazzo Itália tem a cozinha a gastronomia maravilhosa mas também tem essa vista de São Paulo uma vista que inclusive você consegue pagando pouquíssimo você consegue subir e tem um welcome drink ou seja você sobe toma um drink lembra do romantismo então e aí você pode ficar o tempo que você quiser apreciando São Paulo então aqui eu estava até vendo que a basílica fica minúscula aqui de cima afinal de contas nós estamos no 41º andar são 165 metros de altura é é o edifício Itália né gente é Terrazzo Itália é o que dizer então é assim mais uma vez lembrando na descrição você vai ter todas as informações que você precisa para vir para esse lugar que nós temos em comum afinal de contas quando a gente fala de Itália Terrazzo Itália edifício Itália São Paulo é isso ele é nada mais nada menos do que campeone mundial etapa Brasília do mundial de pizza para uma 2020 então vai representar o Brasil no campeonato mundial de pizza sensacional e está dando uma aula aqui para a gente de pizza então vamos lá o que o senhor está fazendo aí chefe nós estamos abrindo uma massa aqui que já ficou 72 horas maturando na geladeira tá e nós vamos fazer agora uma chambela uau que é uma pizza em formato de rosca uau nossa eu não sei eu não tenho a menor ideia do que esperar mas o chefe o chefe te pulo manda chefe o senhor estava comentando que existe aí uma na composição vários tipos diferentes de farinha explica pra gente melhor exatamente na minha massa aqui eu faço um blend de vários tipos de farinha inclusive se você olhar aqui você vê que tem os farolos de trigo aqui eu tenho mais ou menos uns 40% de farinha integral aqui inclusive com germe de trigo vivo verdade 15% de proteína entendeu então você tem tipo zero zero integral tipo um tipo dois caramba cada uma tem um sabor diferente uma coisa diferente que nem o germe de trigo por exemplo ele é farinha vitamina B vitamina 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 E antioxidante que contribui na oxidação das células óleos essenciais ácido dos graxos ômega 3 só que essas gorduras todas elas se deterioram muito rapidamente o moinho tem a tecnologia retirar só esse germe do trigo processa sem ultrapassar os 50 graus centígrados sem matar esse germe e põe de volta cinco vezes mais do que tirou imagina o que você está comendo aqui entendeu então ninguém ninguém faz ninguém coloca essa esse germe de trigo na composição da farinha eles moem mais né porque ele se deteriora muito rapidamente então a farinha estragaria em menos de mês ah entendi você entendeu então o moinho lá consegue fazer isso daí primorosamente e quando a gente fala em pizza na Itália muita gente talvez acredite até por não ter tanto conhecimento que pizza é uma coisa só e não é né nós temos vários tipos de pizza então você tem napolitana romana e tem dos outros lugares é uma coisa interessante é por incrível que pareça a pizza ela chegou aqui no Brasil antes do que no resto da Itália bem antes verdade como assim a pizza ela começou em Nápoles certo tá mais ou menos 1500 aí lá na Itália é muita comida regional então o que você come numa região numa cidade e não tem outra então era só em Nápoles inclusive também não era Itália eram reinados inclusive tinha o rei de Nápoles então cada lugar era completamente diferente do outro então e o pomodoro chegou das Américas não existia na Itália então foi foi um presente do rei da Espanha do rei de Nápoles ainda falando que era venenosa a planta que não podia comer aí depois um mendigo deu para o cachorro o cachorro comeu não fez mal aí começaram a colocar na pasta na pizza e aí quando teve aí veio a marguerita famosa 1800 e pouco aí quando veio a imigração para o Brasil já a primeira faixa 1870 primeira vez que vieram os imigrantes para o Brasil depois em 1890 ficou a coisa mais aumentou bastante daí eles trouxeram veio muito de Nápoles eles trouxeram a pizza para cá olha só para você ter uma ideia em Roma só chegou depois da segunda guerra mundial nossa olha só que privilégio mais um grande presente agora você imagina você imagina depois o resto da Itália foi depois de 1970 1980 então chegava eu fui no norte da Itália e a pizza não é legal a pizza chegou aqui muito antes do que sim você entendeu chefe falando em imigração quanto tempo o senhor já está aqui no Brasil já tem mais de 40 anos eita bom o senhor é de uma região feia da Itália muito muito feia Castellabate é costeira malficana tilentana é o tilento né sim olha aqui tá vendo eu cortei aqui em seis o que o senhor colocou aí mozzarela e catupiry tá daí eu faço seis mini calzones semi calzones que é a massa que eu jogo pra cima então ela vai assar de forma diferente né vai estar como se fosse uma pizza recheada olha em bianco aí agora eu ponho esse fabuloso molho de tomate ó fantástico eu jogo nessas partes abertas olha que legal mamma mia como que é o nome dessa pizza chefe chambella chambella que significa rosca em italiano uma rosca eu normalmente conheço a chambella como doce né mas sempre é uma rosca normalmente a gente na praia nas praias na itália que eles vendem chambella bombolone coco fresco sim ok eu faço também o sartu napolitano que também é uma chambella de isoto que é bem legal é olha essa é uma das matérias que eu tô vendo o pessoal atrás das câmeras assim salivando nossa produção tá desesperada falando meu deus e olha então mas não adianta só olhar e não pode também acreditar no que eu falo né tem que vir aqui e provar agora o senhor colocou zucine zucine sim e agora calabresa calabresa uma calabresa normal aqui olha que bacana que fica tá aí vai pro forno depois eu tiro do forno e coloco a burrata no meio com rúcula ah é ainda temos a burrata no meio com a rúcula pomodorini e esse é um prato uma pizza criação sua sim o senhor teve essa ideia não a chambella em si mas essa composição eu nunca falo que eu como é que fala inventei nada né como é que o senhor vai falar inventou uma coisa que tem centenas de anos só que é claro mudei os ingredientes eu ajustei os ingredientes o senhor estava falando a diferença da pizza napolitana e da pizza por exemplo romana romana eu lembro bom a gente pelo menos eu ouvi isso muito na itália pizza napolitana muitas vezes eu também ouvia chamada de pizza alta pizza canotto também que tem o cornicione que é a borda a borda alta mas essa borda ela é alta mas cheia de ar ah sim ela é cheia de ar então ela tem que ser oca sim ah é verdade ela não é rechada ela não é densa não tem que ser oca essa é a característica uma das características da pizza napolitana já aromando aquela pizza eles já abrem matando matando a borda tá por isso que ela acaba sendo mais crocante não sei se crocante o mais crocante é por ficar mais tempo no forno ah então também tem essa característica quando você está assando qualquer alimento você está desidratando esse alimento se você deixar 90 segundos no forno você desidrata o x se você deixar o dobro 3 minutos 4 minutos você vai desidratar mais ela vai ficar mais crocante ah entendi é que ele perde mais líquido automaticamente porque pra você assar ela em menos tempo você aumenta a temperatura então ela queima por fora mas o líquido continua dentro entendi entendeu então ela fica mais mais murcha mais morve nesse caso quanto tempo que essa daí vai ficar no forno vou deixar ela 4 minutos 4 minutos eu gosto de ela bem crocante uau vai ficar bacana nossa ela é olha eu não sei se ela é gostosa chefe eu vou ser obrigado a fazer sacrifício mas pelo menos esteticamente ela é linda linda qual que é a temperatura que ela vai é aqui vai a 350 graus nossa mais de 300 graus o senhor veio da Itália o senhor veio da Itália italiano napoletano enfim daquela região qual que é a diferença que deve ter tido um choque cultural quando chegou no Brasil sim hoje como que está isso já se habituou como que é estamos trazendo a forma correta de fazer tanto a pizza como a pasta também o gelato o gelato já um pouco mais mesmo assim está vindo mais o pessoal aqui ensinava errado não vou dizer que é culpa dos que vieram mas é porque para mim meu ponto de vista não tínhamos ingredientes corretos para fazer como nós fazemos a Itália então eles tiveram que fazer uma adaptação com o que tinha aqui para conseguir fazer um produto mais ou menos qual que é o segredo da pizza italiana porque o mundo inteiro tenta reproduzir não adianta vai para Nova York eles dizem pizza italiana aquilo é tudo menos pizza italiana qual que é o segredo da pizza já tem não sim vai os italianos lá e fazem as pizzas e fica perfeito mas qual que é processo correto ingredientes corretos tudo certo esse é o ingrediente e processo e processo sempre você precisa de grandes ingredientes para fazer grandes pratos e o processo é exato você não passa a receita da massa da pizza passa inclusive vocês vão ver daqui a pouco só água e sal não tem nada só que eu te passo a receita e você não faz é porque existe todo um processo o processo é o correto uma pasta uma carbonara encarte e pepe que é só queijo e pimenta tem mais nada só queijo e pimenta macarrão, queijo e pimenta é o mais difícil que tem para fazer é fácil o problema é porque você precisa de um ingrediente exato e o processo tem que ser perfeito o carbonara o processo tem que ser fantástico senão você faz uma fritada é ou scramble eggs nossa olha escutem o barulho escutem o cheiro escutem o cheiro que profumino chefe uma pessoa que tem intolerância a glúten tem algum problema com a sua pasta com a sua massa muito difícil é eu reduzo porque como eu deixo 72 horas refrigerada maturando na geladeira né é onde eu paro a fermentação e continuo os outros 300 micro processos dentro da massa que são as amilases as proteases quebrando o açúcar complexo do amido o hormônio é o açúcar simples quebrando as proteínas complexas eu reduzo o efeito colateral do glúten para um décimo mamma mia então dificilmente sensacional comparativamente com o que os outros fazem tá tá eles aumentam em 30 vezes o efeito colateral do glúten nossa então dá uma diferença bacana o senhor tinha comentado sobre o espaguete por exemplo o cacio e pepe né nós tivemos com o chefe Lino e eu perguntei pra ele ele fez pra gente um cacio e pepe e uma carbonara sim e eu perguntei chefe qual que é o seu prato preferido qual o prato que o senhor mais gosta e ele falou exatamente não ele falou na verdade um espaguete alho, óleo e peperontino sim e aí eu perguntei e não vai alho o alho é um você põe e tira e aí eu perguntei qual é o prato mais difícil de fazer aí ele falou cacio e pepe ele falou exatamente o que o senhor falou por quê? porque é tão assim são tão poucos ingredientes parece ser tão simples que a gente dá por isso contato que é simples e aí é onde a gente erra exato e nesse caso duas perguntas primeira delas qual é a sua pizza preferida tem que ter uma é difícil é como eu faço tudo com muito carinho isso é de verdade eu demoro meses às vezes anos pra chegar numa combinação perfeita proporção exata de cada ingrediente certo então tudo que eu faço eu acabo amando aqueles sabores então tem vários que nem essa daqui eu adoro você tem a Castelões que da forma que eu faço eu adoro a Zucchini que é o que eu ganhei inclusive o campeonato brasileiro com a pizza Zucchini olha só que todo mundo fazendo parma e rúcula fazendo camarão e eu fui com Zucchini em bianco sem molho eu arrisquei muito você entendeu então a pizza de laranja fantástica vocês vão ver vou ver se eu consigo fazer pra vocês aí hoje pra vocês sentirem o que é ou seja mais uma prova de que o senhor ganhou o prêmio Etapa Brasil usando exatamente o que o senhor ensinou pra gente agora há pouco ingrediente e processo processo e proporção exata você tem que fazer um equilíbrio tá então é como fazer qualquer bebida principalmente os italianos também são muito bons em drinks você pega negroni spritz né então o que é aquilo lá proporção exata e o processo perfeito mesmíssima coisa você põe os ingredientes de uma de uma caipirinha né e coloca o modo de preparo você dá pra 10 pessoas fazerem é agora o senhor colocou a burrata no meio em cima de um leito de rúcula e exatamente comodorini comodorini sim uma girada de formato gratuado camidiano sim e e adesso orégano um pó de orégano e uma girada de óleo não se pode mancar mas já vi o paladar brasileiro já tá bom eu imagino que hoje em dia sim né já deve estar acostumado tal existe alguma predileção do brasileiro por exemplo ele chega aqui ele já tem uma ideia eu quero comer pizza quem conhece sim já vem pedindo chambela por exemplo né a castelões é bacana marguerita muita gente já vem em cima da marguerita por que pareça já agora me fugiu aqui caramba marinara ah sim porque essa é muito difícil no começo até a gente sofreu porque o cara olha só tem molho não tem nada sim essa também é a pizza mais difícil pra fazer é imagino né porque só não tem não tem como você mascarar sabores sim né você não tem você só tem massa molho e um dente de alho na pizza inteira caramba né então o que que acontece a massa tem que ser muito boa dente ou molho muito bom você não tem mais nada pra colocar e os ingredientes por hoje eu vi uma burrata burrata italiana então assim imagino que o senhor chegou há 40 anos atrás não tinha ingrediente então por exemplo teve uma adaptação aí eu vi catupiry por exemplo que é uma coisa que você não tem na Itália não tem na Itália lá eles usam a ricota sim pra fazer isso daí tá então aí põe a ricota na manga lá e vai porque a ricota lá ela é um creme sim não é não é granulosa como aqui ah sim é verdade agora o carioca vai fazer a honra de cortar essa burrata e servir a gente mamma mia olha olha a cremosidade dessa burrata essa é uma burrata isso é uma burrata não consigo assaggiar na Itália sim não guarda olha que beleza você sabe quando ele chegou com esse troço ali de cortar eu falei o que ele vai fazer com isso na pizza agora eu entendi era pra cortar burrata não e o profumo é uma coisa não o profumo nossa profumo são quatro pizzas diferentes numa só aí na verdade é porque a gente tem a zuquina a rúcula burrata burrata e você pode comer separado também você pode escolher né tipo chega e não gosta de rúcula não tem problema não come não come a rúcula é verdade não gosto de calabresa pega só a mozzarella sim não quero pomodoro sem problema pega só que tá a mozzarella vou fazer igual o pessoal do masterchef olha lá ainda põe até o tomatinho é então tem todos os detalhes você vê que ele arruma e fica bonito pra foto ou pedaço é exatamente você vê o que é o que é um serviço é completo vem de lá até aqui chefe posso? vamos posso ter a honra? permisso bom existe alguma técnica não posso bom então eu vou pegar na calabresa na primeira mordiça você já vai me falar o que é essa calabresa eu vou fazer o seguinte eu vou comer então humm tudo é diferente o que é essa calabresa? pra mim é um lobo e pancheta e condimentada com erva doce um napolitano um napolitano que faz a burata olha essa burata eu vou ter que pegar essa olha lá chefe complimento grato grato gente vamos filmando vamos fazendo equipe vai aí trabalhando sinta o sabor da massa os nove tipos de farinhas diferentes o gem de trigo vivo bom e como tudo acaba em pizza nós não poderíamos deixar de terminar esta série de vídeos sobre a gastronomia italiana que não fosse aqui na pizzeria napoletana do chefe Tipulo chefe muitíssimo obrigado graças a ele espero que vocês tenham gostado de ter vindo pra cá vocês não me conheciam né eu acho primeiro que é um pecado que alguém não conheça o chefe Tipulo com certeza na verdade não muito a gente conhece o chefe Tipulo até porque ele é o campeão da etapa Brasil do Mundiali de pizza 2020 ou seja não tem como não conhecê-lo e se você não conhecia conhece se você é de São Paulo você não pode deixar de vir aqui na pizzeria napoletana nós vamos deixar o link na descrição nós vamos deixar os contatos do chefe ou seja você viu nós comemos pizza bom a pizza de de laranja até agora a gente está tentando entender o que aconteceu aqui é um concurso não é é uma coisa absurda para mim é melhor que tem no mundo é olha para a gente também porque não tem não tem paragone não tem nada eu acho que não inventaram ou não foram tão ousados a esse ponto eu acho que é isso então muito obrigado pessoal tenta ah mas tentar não adianta guarda muito obrigado por você ter acompanhado essa série obrigado ao chefe mais uma vez imagina eu que agradeço arrivederci arrivederci pois bem você viu a tríplice coroa você viu nós trouxemos para você a pasta a pizza e o gelato e eu espero que você tenha se sentido muito mas muito mais italiano do que você já se sente porque afinal de contas a gastronomia italiana é parte indissociável da cultura italiana e a gente fez isso com muito carinho para você com muito carinho ao nosso país com muito carinho à nossa tradição e eu espero que você tenha gostado de coração um grandissíssimo abraço e arrivederci a 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 CIDADE NO BRASIL